Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, o Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir hoje para discutir o conflito no Oriente Médio. Me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente será a última reunião sob o comando, sob a presidência temporária do Brasil. É isso, Barão, bom dia. Fala, Miguel, bom dia para você, para a Sheila, para a Carla, para todo mundo no Brasil. Exatamente. O chanceler Mauro Vieira vai presidir essa reunião do Conselho de Segurança. O Brasil, neste mês de outubro, preside de forma rotativa o Conselho de Segurança. E durante esse período, Megali, vai ser a terceira tentativa de aprovação de uma resolução para esse conflito no Oriente Médio. E, ao que tudo indica, não terá sucesso. O Brasil já tinha apresentado uma proposta anterior que foi vetada pelos Estados Unidos, apenas pelos Estados Unidos, que tem poder de veto, tem cadeira permanente no Conselho de Segurança. Antes foi uma proposta da Rússia e essa recebeu outros votos contrários. E hoje a discussão vai ser em torno de uma proposta justamente dos Estados Unidos. Os americanos entenderam que a proposta brasileira não tinha ali o direito de Israel contra atacar as ações do Hamas. Agora a proposta americana tem isso escrito, que Israel tem esse direito, mas não contempla de uma forma tão clara aquilo que, nesse momento, a ONU está mais pedindo e muitos países da comunidade internacional. Que é justamente a abertura de um corredor humanitário, uma pausa temporária para que os feridos sejam retirados daquela região também. Enfim, para que a situação na faixa de Gaza volte a melhorar do ponto de vista humanitário. Hoje, novamente, a ONU voltou a falar sobre isso, sobre a questão dos mantimentos que estão acabando. Não é só água e comida, energia elétrica, combustível, material para hospital. Enfim, uma situação muito complicada. Isso o texto não deixa tão claro. O governo brasileiro, o chanceler Moro Vieira, estava tentando, de alguma forma, explicitar isso no texto dos Estados Unidos. Mas, ao que tudo indica, Megali, tanto o delegado, o chanceler, melhor dizendo, representando na ONU a China e a Rússia, os dois países devem vetar a proposta dos Estados Unidos. E, mais uma vez, põe em xeque, não só o Conselho de Segurança, a ONU, mas a diplomacia em geral. Se resta alguma informação positiva, aquela que a gente deu ontem, logo cedo aqui, de que os Estados Unidos, os países do Ocidente, estão tentando, de alguma forma, convencer Israel a não atacar e negociar a soltura de mais reféns, isso, aparentemente, está avançando. Aquela ofensiva que Israel deve ainda fazer na faixa de Gaza, ela está sendo adiada porque reféns estão sendo soltos. Ontem, mais duas israelenses foram soltas. E há uma expectativa, inclusive o jornal do New York Times falava que, pelo menos, 50 reféns do Hamas serão soltos. Claro que tudo isso está sendo negociado, em especial com o Qatar intermediando essa negociação, que seria uma forma, pelo menos, de salvar essas pessoas. Pronto. Barão, volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station, então vamos acompanhar atentamente. Só repita aí, a que horas começa essa reunião, Barão? É 10 horas, Megali, 10 horas, horário aqui. 10 horas seu. Horário, é, 10 horas aqui, 11 horas aí, bem no começo do Band News Station. Ah, é, tá vendo? Atacante bom, tem que ter sorte também. A gente acompanha tudo durante o Band News Station. Até, Barão. Até mais, pessoal. Obrigado.